Qual a importância do prêmio para vocês? Este prêmio é o reconhecimento dos clientes que nós temos, de dizer que nós estamos preservando o nosso padrão de qualidade e dizer que é esse o nosso compromisso. E o que a Doce Paladar tem feito de diferente para os seus clientes? A gente tem renovado as nossas lojas, temos inovado alguns produtos e pode esperar que o ano que vem a gente vai estar bem mais próximo do cliente. Parabéns! Obrigado!